O plástico está em todo o lado e se quisermos evitá-lo, temos de fazer mais esforço do que apenas evitar os sacos de plástico e as garrafas descartáveis. O plástico adquiriu uma ubiquidade tão grande nas nossas vidas que facilmente está presente em objetos do dia-a-dia e nós nem nos apercebemos que ele está lá. Porquê é que é importante termos consciência disto? Porque apesar do plástico ser um material importante para várias aplicações, nomeadamente até para a medicina, pelas suas propriedades, quando é utilizado de forma descartável, quando não é encaminhado de forma correta, várias vezes nem sequer é reciclável, o plástico pode acabar a prejudicar ecossistemas e durante a utilização vai também possivelmente libertar microplásticos. Por isso, quando nós podermos evitá-lo, faz sentido tentarmos fazer isso quando não é necessário e nós só podemos evitá-lo se tivermos consciência de onde é que ele está. Por isso eu vou partilhar esta lista convosco, objetos que facilmente e muito provavelmente utilizaram na última semana ou às vezes até no último dia e vou-vos também passar alternativas sem plástico que podem ser melhores opções. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, estima-se que até o momento foram perdidas cerca de 7 mil milhões de toneladas de plástico e apenas 10% desse volume foi reciclado. Isto não é só um problema dos indivíduos porque não reciclam, ok? Claro que nós temos a responsabilidade de reciclar, mas há objetos que nem sequer são recicláveis e é disso que eu vos vou falar hoje. Ou seja, nós temos aqui um problema comportamental nestas baixas taxas de reciclagem, mas também um problema dos próprios sistemas de produção, dos sistemas de fabrico, da responsabilização das marcas que não produzem objetos que possam ser recicláveis. Já tem sido feito algum progresso neste sentido. A Comissão Europeia, por exemplo, propôs que a partir de 2030 todas as embalagens tenham de ser recicláveis, mas agora esta proposta tem de ser aprovada pelo Parlamento Europeu e também pelos Estados Membros para serem criadas realmente leis acerca disto. O que é que isso significa? Ok, já estamos a fazer aqui alguns progressos, mas assim dá muito a fazer e nós como indivíduos temos de reciclar tudo aquilo que é reciclável e quando for possível faz sentido tentarmos evitar os plásticos não recicláveis, por isso vamos lá passar à lista. Pastilhas elásticas. As pastilhas elásticas remontam pelo menos ao tempo dos maias, sendo que nessa altura eram feitas a partir da resina extraída de uma árvore chamada sapotiseiro. Noutros locais do mundo utilizaram-se também outras substâncias naturais, como por exemplo a mastique, uma resina obtida a partir da árvore pistácea lentiscos. E perdoem-me se estiver a pronunciar mal. Com a difusão da pastilha elástica pelo mundo, materiais alternativos à base de plástico começaram a ser a norma. Atualmente existem algumas empresas que estão a trazer de volta os materiais naturais no fabrico de pastilhas, felizmente. Saquetas de chá. As saquetas individuais de chá podem conter plástico em diferentes quantidades, dependendo da estrutura e constituição da saqueta. Um estudo de 2019 registrou a libertação de milhares de milhões de micropartículas de plástico quando saquetas feitas com material foram colocadas em água quente. Uma alternativa poderá ser comprar as folhas de chá ou de infusões soltas em embalagens grandes ou a granel e depois colocar em infusores reutilizáveis. Existem opções em metal ou em tecido. Glitter. Apesar de começarem a surgir novas versões com materiais naturais e biodegradáveis, o glitter tem, muitas vezes, plástico na sua composição. Pelo seu tamanho e capacidade de se dispersar, o glitter é um material que pode facilmente viajar desde o local onde é utilizado até cursos de água ou outros meios naturais. Copos de cartão. Para se tornarem impermeáveis, os copos de cartão têm de conter algum material que os proteja do contacto com os líquidos, sendo esse material, muitas vezes, plástico. Devido a essa junção de elementos, a sua reciclagem fica comprometida, por isso uma alternativa simples poderá ser, quando possível, pedir as bebidas em copos de cerâmica, em vez dos descartáveis, ou levar copos reutilizáveis, pode ser um copo lá de casa, ou uma opção colapsável própria para levar na mala. Vou deixar um link na descrição. Descartáveis mestruais. Os descartáveis mestruais podem conter plástico não só nas suas embalagens, que muitas vezes são duplas, embalagens exteriores mais chaquetas individuais, como também na sua própria constituição. Atualmente já existem várias opções reutilizáveis, como os copos mestruais, os pensos reutilizáveis ou as cuecas mestruais. Vou deixar acima o link para um vídeo em que partilhei a minha experiência com reutilizáveis mestruais, as várias opções, qual é que é a minha preferida, e vou deixar também o link a seguir para um vídeo em que partilhei convosco os conselhos que eu gostava que me tivessem dado antes de eu começar a fazer esta mudança dos descartáveis mestruais para os reutilizáveis mestruais. Vou deixar também tudo na descrição. Pensos rápidos. Outro tipo de objeto descartável com um tempo de vida útil muito curto são os pensos rápidos que contêm tradicionalmente plástico. Apesar disso, já existem versões feitas com outros materiais, como bambu. Papel de embrulho. Tal como os copos de papel, o papel de embrulho também tem várias vezes uma camada de plástico que ajuda na sua impremiabilização e brilho. Para um descartável com uma utilidade e tempo de vida tão curtos, faz sentido optar por materiais reutilizados para embrulhar presentes com papel de revistas ou jornais ou outras ideias um bocadinho mais inovadoras e diferentes que vou deixar num vídeo acima no ecrã para poderem ver e também na descrição em baixo. Atenção que não devemos simplesmente evitar o plástico de forma cega e substituir por outro descartável qualquer, até porque há outras alternativas descartáveis que podem ter um impacto superior. Os biodegradáveis em alguns casos podem ser interessantes, mas só se os conseguirmos compostar ou encaminhar para um local em que o façam. O objetivo deverá ser sempre evitar descartáveis desnecessários e, quando são necessários, se possível, tentar substituir por reutilizáveis. Digam-me aí em baixo nos comentários qual é que foi o objeto que mais vos surpreendeu e também qual é que foi aquele que utilizaram mais recentemente. Porque nós todos somos falíveis, mesmo que saibamos, e eu tenho esse caso. Eu já sei estas coisas há algum tempo, mas recentemente utilizei um copo de cartão, que nós já sabemos, é coberto com plástico. Sem querer, eu levo um copo reutilizável para o meu trabalho, para pôr na máquina do café, que felizmente até tem a opção de não utilizar-se copo, mas não sei o que aconteceu, caiu um copo descartável para dentro do meu copo, reutilizável, eu já tive o meu café, num pingo de cartão, coberto com plástico. Nós temos apenas, e devemos dar o nosso melhor, mas é normal fazermos estas pequenas falhas e não é por isso que o mundo vai acabar, o mundo se acabar. É por coisas muito mais sistémicas, contra as quais nós temos de lutar. E pronto, não vou começar aqui a divagar agora com isto, mas é isto. Estes objetos que eu partilhei não são recicláveis através do eco-ponto. Felizmente vão surgindo alguns projetos, às vezes que vão reciclando coisas um bocadinho fora do sistema normal. Por isso aconselho-vos, na dúvida, com estes e com outros objetos. Vão procurar no site ondereciclar.pt ou então na Waste App, que tem site e tem aplicação. Colocam lá o objeto que querem reciclar e vejam se conseguem descobrir onde é que podem caminhar, porque às vezes conseguimos nos surpreender com novos projetos que vão surgindo e que reciclam objetos menos convencionais que não são recicláveis através do eco-ponto. E foi isto o vídeo, espero que tenham gostado. Continuem pelo canal, espetem os outros vídeos e eu vou continuar a lançar o vídeo. Beijinhos e até à próxima!